e fala galerinha que me segue que me acompanha tá eu que mais uma vez para gravar um vídeo para vocês e hoje eu vou falar algumas coisas aí que às vezes a gente não enxerga o tanto que a gente mesmo nós donos da nossas aves a gente pode estar pode estar fazendo mal para nossas aves beleza mas antes de eu abordar o tema aí muito obrigado aí a todos os participantes do nosso grupo os comentários que Deus abençoe a cada um de vocês tamo junto aí rapaziada entendeu é não deixa de deixar seu joinha deixa seus comentários tiver algum vídeo aí que eu não tenho no canal que vocês queiram que eu grave é pode estar deixando um comentário aí ó Dinei fala sobre isso e quero agradecer a todos os participantes do grupo também um forte abraço para todos é quero agradecer a todos que estão procurando para poder entrar no grupo tamo junto aí e quem não é inscrito se inscreva ative o sininho de notificações em todas tá vocês aí se puder compartilhar compartilhar os vídeos aí os inscritos do canal aí eu agradeço Deus de já então rapaziada vamos lá vamos vamos para o conteúdo aí que é o mais importante eu vou começar um pouco falando da espécie aves silvestres qualquer uma da natureza tá que você crie em cativeiro tá isso aí não tem especificação aí sobre trinca-ferro é qualquer ave rapaziada na natureza a ave é 100% independente ela única coisa que ela é dependente é da própria natureza não é ter frutas legumes e etc né sementes e assim vai e ela é independente ela mesmo voa caça procura procura inseto e etc beleza e a ave nossa de cativeiro e ela é dependente da gente nós donos né ela é dependente da gente então por que que eu estou falando isso porque o maior causador de qualquer deficiência que acontece é nas aves negativeiro é o próprio dono eu tô com muito caso cara muito caso de ave adoecendo morrendo é muito caso mesmo mas tudo assim é a maioria das vezes com certeza 100% das vezes é 99% vou colocar assim que eu vou fazer uma explicação aí é o dono porque às vezes o dono acha que aí eu vou trocar uma ração que ele vai estar fazendo bem para a ave mas a ave não gosta de alimentar daquela ração ela adoece às vezes o cara é isso acontece rapaziada até vocês aprenderem é como lidar aí num trato né com a ave às vezes acha que se encher tem lá de comida né é vários potinhos de rações farinhadas pedaços grandes de legumes e etc que vai tá fazendo bem para a ave não é bem por aí eu tenho eu eu faço na minha casa eu faço na minha casa um trato simples e objetivo tá tem que ser simples e objetivo porque se você fizer isso né vamos lá se você dá bastante coisa é quando sua ave for aprontar em vista de você tá pondo forma na ave você vai tá fazendo um tratamento de uma ave para emagrecer sabe então isso é muito complicado é muitas das vezes o cara pega acha que tudo é remédio que remédio milagroso que é isso que é aquilo a minha ave não tá cantando minha ave tá triste eu vou dar um remédio e muitas das vezes aí ele pega a ave dele tá perfeita lá na gaiola ele tá com um trato adequado e vai lá me taca um remédio na ave às vezes ele não vai ver uma consequência agora mas no ano que vem ou mais para frente ele vai ver e muitas das vezes rapaziada é é o que eu falo para vocês a ave de cativeiro ela é muito dependente do dono porque quem é que coloca tudo para ela se você não pôr remédio ela não vai beber se você não pôr a comida adequada ela não vai comer se você não fizer uma boa higienização é ela vai viver num lugar escasso é muito cheio de é provavelmente doenças que pode estar adquirindo daquelas férias e etc e e assim por diante por que que eu tô falando isso rapaziada porque às vezes mal mal vocês percebem que às vezes vocês estão sendo grande matador das suas aves o grande é colocando grandes doenças nas suas aves por por esses motivos sabe rapaziada a ave não é simplesmente por uma gaiola e achar que tá comprando ah eu compro que o que é mais caro eu compro a ração que é mais cara eu enche lá gaiola e acha que tá fazendo bem para a ave não tá bom então você tem que fazer uma meta de um trato padrão de um trato padrão que você vai ter todos os dias um tanto normal para a ave comer para você não criar alguns problemas não não se não dê a remédio aves tá rapaziada não se dê remédio aves sem sem a ave tá doente não tem necessidade porque cara no trato você consegue por uma ave top de linha e assim é uma coisa que eu sempre friso rapaziada sempre friso aqui direto observação cara a ave te mostra tem vez que a ave tá ela tá tomando um banho bebedouro ela tá doido para tomar um banho você vai lá coloca uma banheira você vê que sua ave tá comendo muito muito osso de ciba é porque ela tá com falta de calça ela tá te mostrando que ela tá precisando de calça seja sedana alimentar ou até químico mesmo né então assim remédio industrializado então a ave te mostra rapaziada ela te mostra e ela é muito dependente do dono sabe ela é muito dependente do dono indiferente de qualquer coisa cara às vezes sabe porquê que o dono é o maior causador de todos os problemas que acontece com a ave na galera 1% são não é o dono que a doenças que vem pelo 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 ar né doenças que pega às vezes mas a grande maioria é o dono se o dono não deixa uma galá suja pode dar acro pode dar um tanto de coisa né se o dono pega uma galá de uma outra ave que adoeceu não higieniza não 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 esterilize nem higieniza ela perfeitamente vai lá coloca o tábio que que vai acontecer que sabe vai adoecer então tudo é o dono é eu tô mostrando atenção para vocês que tudo é o dono se o cara pega uma ave não leva no sol e não coloca banheiro para tomar banho é um tanto de fator você acha que o empenamento principalmente agora que tá aí no cabana a época de muda né que as aves tem algumas mudando tem outros que já estão seca de muda estão secando muda você acha que ela vai ter um empenamento legal você acha que o sol remédio você pegar uma ave que você não leva no sol não faz nada não tem uma boa alimentação você dá um remédio lá a vitrine muda ou qualquer outra marca não interessa você acha que você vai ter uma ave perfeita não vai ter rapaziada não adianta é esforço é igual você trabalhar todo dia sabe você tem que dedicar lá trabalhando não é verdade mesma coisa com a ave tem que dedicar todo dia e ave não adianta gente menos é mais eu tenho um trato muito simples meu mas porém objetivo e dá certo não deu certo só comigo ver como deu certo com várias pessoas que eu já indiquei tirou choca tudo perfeitamente não adianta vocês tirar a ração da cabeça de vocês não adianta vocês fazer essas coisas lendo em pacotinho de ração não adianta não adianta eu pegar uma ração mostrei ontem lá no grupo uma ave que o cara eu adquiri novato cara falou que comia neutrópico eu pus neutrópico a ave tá jogando tudo fora eu vou ter que descobrir qual a qual qual ração que essa a minha gosta vou comprar um pouquinho de cada um para uns três quatro potinho e deixa lá uma duas semanas e ver qual que ela tá se alimentando melhor que ela tiver como é melhor vou arrancar as outras e deixa só aquela entendeu ver gente muito nega e dando dois tipos de estruzado dois tipos de zade nem a água tá gordo porque será entendeu gaiolinha pequena se você quer ter uma assadinha fininha bonitinha voador gente na muda fora da muda entendeu então não adianta não adianta eu fazer as coisas do meu jeito sabe eu tenho a ave eu tenho que olhar o que que ela quer que eu faço para ela é mesma coisa se uma pessoa precisa da sua ajuda se ela não te falar você vai descobrir que ela precisa da sua ajuda você não vai descobrir se ela não chegar e me mostrar qualquer ajuda que ela precisa para ajudar eu não vou não tem bola de cristal para poder descobrir a mesma coisa se você pegar e começar a observar só você vai saber tudo que ela está precisando então o maior causador aí das suas aves tá ave ruim para cantar a ave debilitada ave que adoece é empenamento feio é o próprio dono sabe que ele acha que só pôr na gaiola põe ali dentro do quarto ele encapa e deixa lá vai lá põe só uma fruta um legume mais ou menos uma ração pronto não precisa bicho não precisa respirar o ar não precisa ver a claridade do dia é muito detalhe gente sabe então assim cara eu eu particularmente eu olho aí eu nunca vi na minha vida nesses mais de 30 anos aí que eu vi no finalzinho do ano passado para cá eu nunca vi na minha vida e e assim estudo aí é confusões que a gente fica daqui para ali daqui para ali tentando achar uma coisa certa e mal mal a gente sabe que o manejo certa na sua frente você observar só que aí você vai descobrir tudo e rapaziada eu fico muito triste triste sabe muito triste porque eu sou um manuseador de ave eu sou um criador também né porque hoje existe o passarinheiro que é o catireiro existe o carregador de gaiola que pega passarinho vai sair levanta tudo com telado que é o passarinho máquina e que é o passarinho cantando o ano inteiro eu chamo essas pessoas de carregador de gaiola e tem os verdadeiros criadores não é só o que tira choca não é aquele cara que realmente preocupa caso que todo dia tá observando que todo dia tá ali de olho nela se precisar conversar com ela ele até conversa esse é o criador de verdade não é só quem choca tira filhote que é criador não rapaziada que tem muita gente tira filhote aí às vezes vinga até na sorte alguns aí mas não chega nem na porta de ser um criador de verdade então é por que que eu tô falando isso rapaziada porque se vocês não não pegarem firme sabe não pegarem firme pegar um manejo certo fazer a risca é é igual você entrar numa sala de aula você entrou lá para estudar beleza se você ficar brincando aí na sala de aula conversando com os coleguinhas não prestando atenção no seu professor o que que vai acontecer no final do ano é é bomba na certa e se você pegar a ave para chocar o que seja e não seguir a risca certo tipo de manejo certo tipo de coisa é no final do ano é bomba você não vai ter isso você não vai ter a boca cantando você não vai ter a boa chocando você não vai ter nada você pode ter a melhor ave na mão que ela se torna uma ave cheba tá que nem um vocabulário que a maioria do pessoal usa cheba eu meu ponto de vista eu não para mim não existe uma ave cheba não existe para mim existe uma ave mal manuseada em todos aspectos manuseio de manuseio de pegar por ali fazer isso e manuseio de trato isso para mim se torna uma ave cheba porque se eu pegar uma ave boa na minha casa dá para um cara que não sabe mexer ela vai se tornar uma ave cheba tá então para mim portanto eu se eu tiver que adquirir qualquer ave hoje eu adquiro qualquer tipo de ave eu não tenho medo porque eu sei como que eu vou fazer com ela na minha casa eu sei como eu vou manusear ela portanto eu adquiri uma poucos dias a ave tava gorda a ave tava no puleiro respiração fegante até deitado encostado para ele deve ter cinco ou seis dias você vê a ave a uma ave é outra a ave tá machiando cantando tá ativa voando para lá e para cá mas é o que meu olho porque observando esses dias fui fazendo o que preciso né então é isso que eu tô te falando então o melhor ponto aí que tem se chama observação esse é o melhor remédio que existe observação e a paciência você não vai ter uma ave é do dia para a noite top de linha não é dia a dia tá se chama paciência e eu tô falando isso tudo rapaziada porque infelizmente a pura realidade do que eu tô falando e nem 100% 99 é o dono maior causador de qualquer defeito da ave o dono ensina está lá o dedo que o bicho fica brigando aí ensina uma femininha filhota fêmea ficar brincando dedo aí ela fibra com você quando tá adulto quando tiver ela já desce correndo querendo brigar com você aí na hora que o cara vai galar vai levar o macho a fêmea fica brigando com você não pede galo para o macho foi erro de quem lá atrás do dono briga com macho a mesma coisa aí eu tô com uma fêmea pedindo galo esse é meu galador briga no dedo vou lá pegar ele de galo na mão e já agarro aqui tentando pegar meu dedo vou levar para pagar lá fêmea nem procurar fêmea quer brigar comigo erro de quem do dono é uma gala suja a ave adoece é erro de quem do dono uma alimentação que você troca bruscamente a ave vai encarnei um peito seco e uma coxidiosa ou o que seja vai encarnei as coisas culpa de quem do dono que trocar a ave tá perfeito ele dá um remédio o filho da ave incha começa a ter diarreia tem um importante coisa culpa de quem do dono beleza só para vocês poderem entender falei algumas coisinhas simples que é muita coisa e um por cento cada doença são bactérias que possa vir do ar e essas coisas a mais esse é um por cento só que acontece que tinha que acontecer da a pegar uma doença ou você ir no lugar na casa de um amigo ele a e aqui uma ave do amigo tá doente pegar na sua então esses aí é um por cento agora 99 tudo é o dono não tem conversa gente não tem boca é o dono tudo de errado que acontece com a ave de vocês na casa de vocês é o dono porque ela é como se fosse uma criança pequena um bebezinho de cinco seis meses se a mãe fazer qualquer manuseio com ela errado amanhã adoece o filho se fazer uma madeira quente dá queima língua do bichinho vocês entendeu se deixar em qualquer lugar pode cair da cama machucar lá então você vê que a mãe tem que ficar o tempo todo observando é é como se fosse a mãe do seu passarinho todo tempo você tiver um tempinho ficar observando é mais ou menos isso aí e por aí vai porque eu tô gravando esse vídeo rapaziada porque assim é eu sei que tem muita gente que já perdeu a ave com certeza e tem muitas que não perderam e às vezes leva na brincadeira acha que eu falo eu sou chato que eu tô pegando pé não é isso às vezes leva muito na brincadeira e só quem perde só quem perdeu que sabe porque é um prejuízo muito grande que você toma primeiro um prejuízo que não tem valor que se chama a estima que você tem pela ave é uma ave que se torna da família de repente você perde ela é esse esse aí não tem preço e outros são quantos vocês compra uma ave cara de repente paga cinco seis sete mil três mil e aquela ave morre a mesma coisa você pegar três sete mil rasgar o dinheiro então na hora que acontecer vocês vão lembrar disso tudo que eu tô falando torço que não aconteça que é só assim que a gente aprende quando a gente tem perda e tem um ditado muito sério que minha avó falava a gente só dá valor quando a gente perde realmente é verdade quando uma um familiar da gente tava bom tava tudo beleza a gente quase nem muita ideia dá quando ele morre deita lá no cachorro meu Deus do céu você morreu podia ter feito alguma coisa por você agora é tarde ter feito quando tava vivo então é mais ou menos por aí a gente só começa a enxergar a realidade ver a verdade quando acontece com a gente que infelizmente nós maioria do do ser humano nós todos eu tô falando até de mim tem hora que a gente é um pouquinho de Santo Almeida tem que ver para crer né isso a gente só vai ver querer quando acontece com a gente infelizmente é assim rapaziada tô falando sério toma muito cuidado rapaziada tenta fazer um trato básico uma coisa que você acha para comprar todos os dias para dar tenta fazer um trato mais básico 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 que eu faço assim é básico mas é eficaz que você vai conseguir dar toda a vitamina toda a proteína para a ave sem ter que ir por um tanto de coisa eu vejo muito mito muita tenebra engorda ração saporita engorda ração neutrópica da pivite isso essas coisas acontece sim lógico que acontece lógico se eu pegar uma saporita tem semente eu pegar por mais um pó de semente girato só separado é a ave que a ave consegue consumir vamos supor que uma ave minha consome legalzinho 10 tenebra por dia eu vou lá põe 50 e aí coloca uma gaiola desse tamanho não é só aquela ração que vai fazer engordar nessa a pivite eu vou lá coloca a neutrópica pura sem pôr uma fruta e um legume para poder um de ser a língua sempre tá lubrificando a linha lá vai dar pivite mesmo então tudo é um conjunto rapaziada isso tem que aprender entendeu então não é uma coisa específica que faz uma ave engordar tá não é uma coisa sozinha que faz uma ave engordar é um tanto de fator junto ao mesmo tempo é a pivite não é só a ração que faz dar pivite é um tanto de fator que se você não fizer vai dar pivite então é muita coisa então estou explicando para vocês hoje para vocês não cometer esse erro aí rapaziada sabe por quê porque eu falo para você eu perdi uma fêmea e se não adoeceu não fez nada ela morreu do nada chocando um dia para o outro mas eu morro brinquei com ela um dia anterior no dia mas eu morro então só quem perde sabe então quem quem perdeu a ave sabe o que eu tô falando então tem que procurar o melhor então tamo junto aí rapaziada espero que vocês gostem do vídeo fiz de todo coração porque eu não quero ver vocês perder nada eu não quero ver tristeza em vocês tá tamo junto rapaziada até a próxima espero que vocês gostem do vídeo se qualquer coisa deixe um comentário lá de algum vídeo que vocês queiram que eu gravo um forte abraço a todos tamo junto já já as aves nossas tá tudo pronto aí hein